Casamento, união estável, você conhece as diferenças e sabe como fazer para oficializar cada tipo de união? Vamos ver agora os procedimentos e também os direitos das partes do casal na primeira reportagem da série Direito de Família. A pequena Sara de dois anos é a alegria do casal, Vanessa e Hugo. Eles estão juntos há oito anos, mas o pedido de casamento veio somente pouco antes dela nascer. Ele fez o pedido de casamento e logo, acho que uns quatro dias depois, eu estava dando a luz. E aí, agora esse ano a gente casou. Para quem também sonha em se casar, não basta organizar aquela festa. É necessário seguir alguns passos. Apareceu o cartório com a identidade, a certidão de nascimento e duas testemunhas. Isso inicia o processo de habilitação para o casamento. Aí vai passar 15 dias, porque a gente publica uns proclamas, ninguém impugnando o casamento. Aí a pessoa pode se casar. Depois que o casamento já estiver habilitado, os noivos têm até 90 dias para oficializar a união. Para Vanessa e Hugo, oficializar a união não é só um sonho, mas a forma de garantir os direitos de cada um em caso de morte ou separação. Queria deixá-las também protegidas e tudo certinho mesmo, para não ter problemas futuros mesmo. No casamento civil, os noivos precisam escolher o regime de bens que querem seguir. Existem quatro opções. O regime de comunhão parcial de bens, onde tudo que foi adquirido pelo casal durante o casamento ou união estável, juntos ou individualmente, pertence aos dois. O regime de comunhão universal de bens, além do que foi adquirido durante o casamento ou união estável, os bens que cada um já tinha também são divididos igualmente. O caso de regime de separação de bens, cada parte sai do casamento ou união estável com aquilo que adquiriu individualmente, antes ou depois do vínculo. Este é o regime de bens imposto pela lei quando um dos noivos tem mais de 70 anos de idade. No caso de participação final nos bens adquiridos, o casal tem ampla liberdade de negociar seus bens durante o casamento ou união, independentemente de autorização do outro. E para quem não subiu no altar e não tem registro civil, o artigo 226 da Constituição Federal de 88, garante aos casais a união estável, que prevê quase todos os direitos de quem também casou de papel passado. Muitas pessoas acham que basta juntar duas escovas para dizer que já vive em união estável. Na verdade, são necessários alguns requisitos, como convivência pública, duradoura, contínua e com o objetivo de constituir família. Além disso, precisa ser reconhecida por um juiz por meio de provas, como por exemplo manter uma conta conjunta e testemunhas que comprovem o relacionamento. Há quanto tempo o casal está junto, se eles moram juntos ou não, se eles têm filhos ou não. A justiça entende que a união estável está sob as regras da comunhão parcial de bens. Tanto a união estável quanto o casamento civil podem ser feitos por pessoas do mesmo sexo. É o que prevê a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça de maio de 2013. Também devem ser convertidas em casamento as uniões estáveis homoafetivas já registradas. A resolução foi editada com base em decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. No início, parece que havia uma demanda reprimida de várias pessoas que queriam e nós tínhamos em torno de nove casamentos por mês de homossexuais. Mas, a partir do momento que se normalizou, hoje caiu para uns dois, três por mês. Mas eles estão casando normalmente. Apesar do casamento fazer parte dos sonhos de muita gente, um levantamento do IBGE mostra que o número de brasileiros solteiros aumentou entre 2012 para 2013, enquanto o de casados diminuiu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto